Música Oi, capoperos, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Sojin do The Idol Então vamos lá pro vídeo No dia 14, hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo A Cube Entertainment emitiu uma nota Sobre a saída da Sojin do The Idol Pra quem não sabe, a Sojin é essa daqui E ela estava de atos a mês e já, por quê? Porque surgiu boatos que ela fazia boa época de escola E também logo depois, uma atriz, que eu vou deixar o nome aqui Que estudou com ela Falou que a Sojin fazia bullying com ela também Aí deu mais força ainda Aí bem logo depois ela entrou em atos por causa disso Logo depois do lançamento de Last Dance Ela já estava em atos já No dia que lançou a música, ela já estava em atos a mês e já Aí hoje soubemos isso E depois disso, dos casos de bullying e tudo mais Ela falou, soltou uma nota que ela mesmo escreveu Falando que ela ia provar a inocência dela Então, isso que a gente acha muito estranho De repente, a Cube solta essa nota E fala que a Sojin saiu do The Idol Mesmo que ela falou que ela ia provar a inocência dela Então, a gente já suspeita que isso não foi Por exemplo, ela não quis Ela não chegou ao CEO e falou Eu quero sair Isso foi provavelmente uma decisão da própria empresa A gente não sabe se é isso A gente suspeita isso Porque a própria Sojin falou que ia Ia provar a sua inocência E que ela ia voltar, né? Mas não A Cube decidiu Tirar ela do grupo Mais um Mais uma integrante Fora de um grupo No início do ano aconteceu a mesma coisa Com o Celsi Que foi com a Elk Mas a Elk saiu por ela mesmo Porque vocês sabem de toda a trama do Celsi Tem um vídeo aqui que eu soltei hoje, olha Então, eu já estou gravando Eu já vou soltar esse vídeo já E a nota que a Cube soltou foi essa daqui, olha Esta é a Cube Entertainment Em primeiro lugar A gente pede desculpa por ter causado preocupações Com a polêmica associada a nossa artista Sojin Hoje estamos anunciando a decisão Que a Sojin deixará o grupo De Idol passará a se promover com 5 membros Continuaremos a fazer o nosso melhor E fornecer suporte inrestrito Para que o De Idol possa mostrar Seu crescimento em música e performance Não sei se vocês perceberam A própria empresa de De Idol está destruindo Seus próprios grupos Porque a Sojin falou que ia provar a inocência dela E provavelmente a Sojin não fez, né? Porque ela falou que ia provar a inocência dela E se fosse verdade Ela já ia ter falado Já teria vindo à tona, né? Há muito tempo A Sojin já está desde março em Atos E a gente está no mar No mar de coisas sem saber nada Só de boatos, boatos E a gente não sabia de nada Nossa, gente, eu estou muito Muito frioso com a Cube A Cube está destruindo os grupos Da sua própria empresa E ainda quer debutar novos grupos Eu não estou jogando a culpa No Light Sun No De Idol Não, não Nunca Nunca vou fazer isso Mas a Cube quer lançar novos grupos E não sabe administrar os seus próprios grupos Aí acaba acontecendo isso Que aconteceu com a Sojin do De Idol E agora com o Celsi Que está rolando esses rumores de desband A gente nunca sabe a verdade também Eu estou muito furioso com isso Muito Eu não queria que a Sojin saísse Eu queria que ela provasse a inocência dela Porque ela falou que é inocente E eu acredito que ela é inocente sim Então vamos dar força agora Porque o De Idol deve estar fraco Porque elas devem estar abatidas Com a saída da integrante Mas foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Só está tendo bomba essa semana Não sei se vocês perceberam Mas foi isso Não esqueça de se inscrever E deixar seu like Me seguir nas redes sociais Beijão, tchau, tchau 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 Tchau